Fogo Morto, de José Lins do Rego. Estamos no capítulo 2 da terceira parte deste livro. Parara na porta da casa grande do Santa Fé um cargueiro com uma carta para o senhor de engenho. Seu Lula chamou Dona Amélia. Vem cá, Amélia, lê isto, hein? Vê que desaforo! Era um bilhete do capitão Antônio Silvino em termos de ordem. Mandava dizer que o mestre José Amaro tinha que ficar no sítio até quando ele bem quisesse. A casa inteira se alarmou com a notícia. O negro Floripes atribuía tudo ao mestre. Bem que ele dizia todos os dias que aquele homem tramava uma desgraça para o povo do Santa Rosa. Desculpe, para o povo do Santa Fé. O velho Lula entrou para o santuário e rezou muito. Nunca se vira tanta ruindade. Dona Amélia, que esperava por um estouro do marido, espantou-se da calma que ele apresentara. Não falou com mais ninguém durante o resto do dia. Na manhã seguinte, tomou o carro e saiu para o Santa Rosa. Lá conversou com o velho José Paulino, que se alarmou com a notícia. Era o diabo. Mas quem podia com o cangaceiro que mandava por todo o interior do estado como um governo? Era um absurdo, mas era verdade. Nada podia fazer contra a força. O coronel Lula de Holanda voltou do engenho vizinho mais calmo ainda. Em casa, não dava uma palavra. Dona Amélia e a filha Neném pensaram em abandonar a casa grande e em fugir para a capital. Antônio Silvino, com raiva de uma criatura, fazia o diabo. Não viram o que suceder ao prefeito, ao comendador Quimca Napoleão? O que podiam fazer eles, que eram tão fracos, tão sem ajuda de ninguém? Seu Lula não sairia de seu engenho. Que viessem, podiam tocar fogo em tudo que era seu, mas dali não sairia. Aquele mestre José Amaro que se aprontasse para deixar a propriedade. E chamou Floripes. Ó Floripes! O negro se chegou para receber as ordens do senhor. Vá ao sítio de José Amaro e lhe diga, hein, que só tem três dias para mudar-se. O negro, de cabeça baixa, saiu para a casa do engenho. Não iria fazer uma coisa desta. Ele sabia que o mestre, se o pegasse de jeito, faria uma desgraça. Com pouco mais, chegava ao Santa Fé o capitão Vitorino. A burra velha estava amarrada na casa da farinha. Viera conversar com o primo sobre política. Seu Lula, muito calado, ouvia-o, até que, como se estivesse tratando com um inimigo, se abriu com a visita. Não era homem de pabulagem, de mentira. Pabulagem é bravata. Fanfarrice, quando você diz que você pode muito, diz que vai fazer e acontecer. Não era homem de pabulagem, de mentira. Não se metia em política. Não contasse com o nome dele para coisa alguma. Vitorino levantou a voz para dizer que não era um camumbembe e nem estava ali para pedir favor de espécie alguma. Não era cabra de bagaceira. Estava muito enganado. Apareceu Dona Amélia para acalmá-los. É o que lhe digo, seu coronel Lula de Holanda. O seu primo Vitorino, carneiro da cunha, não está aqui de mão estirada pedindo esmola. Sou homem de um partido. Capitão Vitorino, disse-lhe Dona Amélia. O Lula não quis ofender. Seu Lula se levantara e de pé, na porta da sala, parecia que olhava para a estrada à espera de alguém. Tão embebido estava. É, Dona Amélia. Esses parentes ricos só pensam que os parentes pobres estão de esmola. Estou aqui por uma causa política. Não sou uma coisa qualquer. Não precisa dizer, capitão. Não precisa dizer. Aí seu Lula voltou, como se não estivesse fora por completo da conversa. O que foi, Amélia? Hein, Amélia? O que foi? Ora, o que foi, coronel Lula de Holanda? Não sou homem para ser desfeitado? Desfeitado, hein, capitão? Sim, senhor, desfeitado. E outra coisa. Aqui estou para defender um seu morador. Como, capitão? Defender um seu morador. Que morador? Perguntou Dona Amélia. Provavelmente eu li o tom errado, né? Que morador? Perguntou Dona Amélia. Eu lhe conto, Dona Amélia. Passando hoje pela porta do meu mestre, do meu compadre, José Amaro, ele me convidou para tomar conta de sua causa. Eu não sou homem de questão, mas estimo o compadre. É padrinho do meu filho. Aí seu Lula chegou-se para perto do outro. O que ele está dizendo, hein, Amélia? Está falando do mestre José Amaro. Não adianta, hein? Não adianta, capitão. Aqui nessa casa manda o senhor de engenho, hein, capitão? Vitorino levantou-se e não se amedrontou. Comigo ninguém grita. Sou tão branco quanto você, seu coronel. Sou homem para tudo. Dona Amélia, pálida, via que as coisas marchavam para um desastre. O marido, que há dois dias tão calmo, tão sereno, agora era o mesmo Lula de sempre. O capitão Vitorino, de pé, falava aos gritos. Apareceu o negro Floripes na porta, chegou o boleiro Pedro e seu Lula a gritar com o capitão. Põe-se para fora dessa casa. Quem manda aqui é o senhor de engenho. Vá gritar com seus negros, velho. Põe-se para fora. Não é preciso mandar. Vão embora e só não lhe digo muita coisa em atenção à sua esposa. É mulher de respeito. E já na calçada, dirigindo-se a Floripes. Fica de longe, negro. Fica de longe. Quem parar na minha frente, eu furo a barriga. E com a mão na cava do colete. Sai da minha frente, negro fedorento. Para fora da minha casa, gritava seu Lula. Eu só não faço uma desgraça na porqueira desse engenho por causa da Dona Amélia. Gritava Vitorino de cima da burra. E quando ia ele saindo, seu Lula procurou segurar-se no esteio da porta. Caiu com o corpo todo no chão, com um ataque que há mais de um ano não tinha. Daquela vez, como se estivesse morto. Dona Amélia e Floripes levaram o velho para a cama. Vitorino saiu de estrada afora a gritar. Bando de mucufas! Quer dizer, de fracos, de covardes. Lá para adiante, encontrou o negro José Guedes do Santa Rosa. Boa tarde, capitão. Para onde vai? Vou levar um recado do coronel para o velho Lula. Estou chegando de lá agora mesmo. O diabo do Lula quis gritar para mim e se arrependeu. Tomei a causa do compadre José Amaro. Da propriedade ele não sai assim como o velho quer. Comigo não se brinca. Sou o homem da lei. Mas se querem na ponta do punhal é comigo. Se não fosse a prima Amélia, eu dava um ensinamento no malcriado do marido. Vitorino, carneiro da cunha, não leva grito para casa. É, capitão. Mas o velho termina botando o mestre para fora. Não diga besteira. Onde está o capitão Vitorino? Deixa eu mudar o tom, né? Não diga besteira. Onde está o capitão Vitorino? Vou com esta causa até os tribunais. Conto com o juiz Samuel, conto com o povo. Este Lula de Holanda vivia dando em negro e pensa que a escravidão não se acabou. É, capitão. Mas o mestre sai. Não diga besteira. Já lhe disse. Um eleitor que vota comigo não morre sem dar banquete. Corre sangue nessa várzea e o compadre não sai como o cachorro de sua casa. Capitão, vou andando. Pois diga lá no Santa Fé, que me encontrou, e diga que o capitão Vitorino não dá o pescoço para a canga. Tchau. Tchau. Tchau.